É um excelente nome, muito bom Os piratas Eu era um menino Que ninguém acreditava Pra provar que eu sou forte Vou fazer umas cicatriz na minha cara Me leva pro mar Shanks, eu quero ser um pirata Aqueles bandidos zombaram de você Como você pode dar risada Fruto comi Agora meu corpo estica com borracha Era uma kuma no mi Não vou deixar esses bandidos zombarem de ti Me jogaram no mar pra morrer afogado O monstro na água eu vou ser devorado O Shanks fui salvo Mais um monstro com eu ser o que Eu prometo que eu vou ser um grande pirata Shanks me entregou seu chapéu de palha E disse que era a coisa mais importante Que ele tinha na face da terra Um dia nós vamos nos encontrar E que eu vou te devolver esse chapéu É uma promessa Sabo, e esse Dividimos esse saque Mesmo que velejemos separados Nada vai acabar com a nossa união Nós somos irmãos O tempo passou Mas o meu sonho não se apagou E cada canto desse mar vai saber quem eu sou Porque eu vou Um canto maior de Zorquefis Sobre o que vai contar o papis Prometo que seré entrei dos piratas Um canto maior de Zorquefis Caralho, é malheira Que porra é isso? O cabelo tá ouvindo o baixo Ó a porradinha O cabelo de palha Como? Como? No! Pisto! Me...